Estereótipos são opiniões e ideias generalizadas e são utilizados pelas pessoas para pré-definir alguém ou alguma coisa quanto às suas características, aparências, condições e até mesmo a partir dos preconceitos que as pessoas têm sobre aquele objeto. Ou seja, estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói e que pode ser útil ou não. Isso aí depende muito do caso. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timignac, estou aqui com o Alex. E nós fizemos uma pesquisa no nosso Instagram, arroba canal Eliezer Timignac, para que vocês, seguidores, definissem um estado com apenas uma palavra ou com apenas uma frase. Então, dando aí um estereótipo para cada estado. Então, um disclaimer antes da gente começar. Essa lista aqui foi vocês que fizeram. A gente só está repassando aqui o que a galera acha de cada estado. Então, se você não segue a gente no Instagram ainda, o nome é arroba canal Eliezer Timignac. E segue nós lá. Então, vamos lá. Amazonas. Bom, as palavras aí que vocês usaram para definir o estado do Amazonas foi floresta, rio Amazonas, maior rio do mundo e Bolsonaro queimou. É, é isso mesmo, né? Floresta. É, floresta. Quando eu vejo Amazonas, eu vejo floresta. É verde. Eu ia falar verde. Tem gente que acha ruim, né? Que é um estereótipo. Ah, Amazonas é selva. Mas é 99% selva. Então, qual o problema da gente falar que é selva? Acre. Não existe dinossauro, mato e longe. Eu já fui lá no Acre duas vezes, mano. Tipo, as cidades lá realmente são muito pequenas, né, cara? A capital lá do Acre nem em McDonald's não tem, mano. É como se fosse uma parada que tem que ter, né? É a métrica do Eliezer para a cidade grande. E o povo lá não liga não que fala que tem dinossauro, não. Porque, tipo, ó, fala mesmo que tem dinossauro que os turistas vêm para cá, pelo menos. E falar que não existe é melhor ainda, porque a pessoa vai olhar e ver que existe. Então, é a propaganda. Vai para o Acre só para falar que não existe mesmo. Só para mandar uma foto no Instagram e falar, ó, eu estou no Acre, caraca. Bahia. Preguiça, acarajé, mar e calor. E lá realmente faz calor, hein, mano? Putz. Bahia é massa, mas faz muito calor. É, acho que aí o preconceito aí está só na preguiça, né? O resto é verdade. Distrito Federal. Ladrão, plano, política e políticos. A galera realmente só pensa que Brasília só tem político, né, cara? E ladrão e coisa de política, né, cara? A galera tem um pouco de ranço da gente, né, cara? Exatamente. É porque, tipo, imagina, é uma cidade muito nova que foi criada para ser a capital do Brasil. E também só tem os políticos lá, mas não é só isso, não. Lá em Brasília é massa, né? Brasília é legal. Não tem muita coisa para fazer, eu não moraria lá, mas é legal. Não tem só política, não. Outro preconceito que tem é a pessoa fala assim, mas aí você já encontrou com algum deputado no metrô? É, exatamente. É, tipo, ó, você é sobrinho do presidente? Você vai no shopping e encontra a Dilma? Não, cara, não é assim não, mano. Goiás! Goiás aqui, ó, sertanejo, Copa de Minas, Lázaro e Pequi. Pô, Copa de Minas foi pai, né, mano? Acho que o galera de outros estados acha que é o mesmo sotaque, né? Não é nada, cara, é diferente. Goiás é diferente de Minas Gerais, mano. Não é Copa de Minas, não. É totalmente diferente. Eu sei que lá em Brasília tem muita gente de Goiás. É, eu mesmo, né? Sou do Goiás, né? Tá do Goiás, né? Tu nasceu hoje no Goiás? Em Goiânia. Olha aí, olha aí. Minas Gerais. Pão de queijo, com certeza, né? São Tomé, queijo e belos horizontes. Eu acho que lá é cópia do Goiás, não é não? Cópia do Goiás, né? Mas os mineiros são muito gente boa, isso dá pra confirmar. Todos os caras que eu conheci de Minas Gerais são gente boa pra caramba. E também aqui, ó, tem pão de queijo e queijo. Realmente, queijo é o que mais tem lá, né? É uma coisa realmente muito boa lá aqui em Minas Gerais, hein? Queijo de Gerais. Piauí. Whindersson Nunes. Cabeça Grande, Nordeste e Calô. Whindersson Nunes é realmente uma grande influência, né, cara? E esses outros aí, Cabeça Grande, eu acho que é Preconceito, né? Agora, Nordeste e Calô, eu nunca fui não, mas parece ser verdade, né? Ah, mas Nordeste é muito calor, né, cara? Eu fui pro Nordeste de carro com a Eda, só que eu fui rapidão. Mas, cara, um lugar que eu me arrependi de não ter ficado mais foi o Nordeste, mano. Putz, eu ainda vou voltar pro Nordeste, eu voltarei. Rio Grande do Sul. Frio, Preconceito, Gaúcho e Chimarrão. Caraca, Frio e Preconceito, né? Tipo, é Europa, né? É, Europa do Brasil, né? Frio e Preconceito, né? Pô, mas a Chimarrão é meio realmente de lei, cara. Os caras tomam muito Chimarrão. Quando eu pegava carona ali, e na Argentina também os caras tomam muito Chimarrão também, eu ficava do lado do caminhoneiro só botando água quente lá no Chimarrão do cara, mano, e dando pra ele. Aí se você não dá a água pra ele, a água quente, ele vai vir com preconceito, né? São Paulo. Ó, poluição, barulho, centro do Brasil e trabalho. Ó, mas tem uma parada que eu queria adicionar de São Paulo aqui, comida boa. Comida lá, você encontra comida de todo o Brasil, lá em São Paulo, e é comida boa, mano. Tem umas paradas que só tem em São Paulo, cara. Eu comia lá, mano, sabe o quê? Eu pedia um sushi, que era um real a peça de sushi. Gastava 25 reais, mano, vinha 25 sushi, mano. Que isso, é muita coisa, né, cara? É muita coisa, barato até, barato. Rio de Janeiro, crime, praia bonita, gente rica e Felipe Neto. Caraca, mano. Esse aí definiu o Rio de Janeiro, esse aí foi perfeito, cara. É o que tem, ó, mistura maluca, né? Mas Rio de Janeiro é legal, eu nunca, tipo, peguei pra morar no Rio de Janeiro muito assim, né? Mas é porque a galera define Rio de Janeiro pela capital, né? Mas tem todo um arredor do Rio de Janeiro, mano, lá na Ilha Grande, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, que é muito massa, cara. Alagoas, olha aí, ó, Praia, Maragogi, Calor e Lagoas. Tu já foi pra Alagoas, mano? Já, pior que já, cara. Olha aí, já foi pra Alagoas aí, ó, nunca fui não. Mas tu não deu a volta no Brasil aí de carro, pô? Ah, mas é que eu nem sei onde é que fica... Eu passei lá e nem sei então, mano, que merda. É, desculpa aí a galera do Nordeste, mas eu passei voado, mano. Passei Alagoas ali voado, eu fui pra Alagoas já. Amapá. Ceará, longe, nunca fui, mato e animal. Bem amapá mesmo, né? Eu também nunca fui pra lá, não. Eu também não. É longe. Ceará, cabeça grande, Ciro Gomes, seca e calor. Todos os estados do Nordeste tem calor, né, cara? É, que a gente pode fazer. Realmente é calor. É, lá é calor mesmo. Eu já fui lá no Ceará, fui lá em Jericoacoara. É legal, mano, a cidade lá é massa, que tipo, as ruas lá é tipo de... Não tem asfalto, tá ligado? Tem areia. É massa, né, cara? Tem carro lá, não tem carro não, né? Não, tem os carros, só que os carros lá tem que ser tipo os carros pra areia mesmo, né? Espírito Santo, praia, primo de terceiro grau, isolamento e vitória. Eu já fui no Espírito Santo, a galera não conhece muito, mas é bonitão lá, cara. Minha namorada, Eda, morou lá uns três meses. Aí, ela gostou de lá? Ela amou lá, cara, porque lá tipo, ela morou em Vila Velha. Aí lá é bem chiquezinho, tá ligado? Realmente é esquecido, né? É esquecido, cara. Realmente não tem muito turista, mas lá tipo, muita galera de Minas Gerais vai pra lá, pra praia, né? E aí é legal, cara. Maranhão. Dunas, Vacina, Nordeste e Lençóis Maranhenses. Mas eu nunca vi pro Maranhão, então eu realmente não sei. Mas por que vacina? Deve ser porque lá eles estão vacinando muito rápido, né? Ah, é? Aí, ó, Maranhão aí, ó, tá à frente na vacina. Mato Grosso. Pantanal, Mato, Quente e Matagal. É, a galera não conseguiu ir muito além do próprio nome, né? É, exatamente. Mato, Mato Grosso, né? Exatamente. O próprio nome é o estereótipo do estado, né? Mato Grosso do Sul. Pantanal do Sul, Mato, Jacaré e Bonito. É, legal. As pessoas já conhecem melhor, né? É. Aí, ó, tem outras coisas aí, ó. Bonito é a cidade, né? Não é o que acha bonito, não. Tem a cidade que chama Bonito, é verdade. Também quase ninguém vê notícia desses dois estados aí. É tipo um estado enorme, né, cara? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, cara? Pará. Castanha, Floresta, Calypso e Castanha do Pará. Realmente é castanha lá que a galera vê, né? Esqueceram do açaí, cara. O açaí lá também é bom. Pô, o açaí lá do Pará, mano. Saudade do açaí, cara. Paraíba. Juliette, Paraibano, Nordeste e Cuscuz. Caraca, outra grande influência aí. A Juliette, né, cara? Do Big Brother Brasil, né? Juliette mudou tudo, né, cara? A Paraíba é outro estado. Pode até mudar de nome no futuro aí. Olha, eu me inscrevi pro Big Brother Brasil, hein? Eu me inscrevi ano que vem e tô lá, hein? Pô, depois que eu me inscrevi pro BBB, mano, eu tenho sonho, mano. Eu tenho altos sonhos que eu tô no Big Brother, tá ligado, mano? E como é que é? Quanto é o sonho aí? Sei lá, mano. Eu sonho que eu tô lá, mano. Que eu já tô jogando, tá ligado? Eu já tô, tipo... Teve um sonho que eu tava lá, tipo, explorando a casa. Tipo, vendo a casa. Mas cadê a galera? Não tô vendo ninguém. Só que eu tava na casa do BBB e eu tava, tipo, andando no banheiro, andando na sala. Tipo, cadê a galera, tá ligado? E eu tava lá já, mano. Combinando votos. É. Cara, a melhor coisa do BBB é que você fica lá três meses, você não trabalha e você fica comendo de graça, cara. É, mano. E, na verdade, você tá ganhando mais do que se estivesse trabalhando, né, cara? Pois é, mano. Então, assim, eu, se estivesse no BBB, eu ia brigar pra continuar, não pra ganhar um milhão, mas é pra não pagar o aluguel aqui, quando saísse aqui fora. Exato, mano. Ô, tá ligado o Arthur do BBB? Tô ligado. O cara ganhou 500 mil reais da Brahma pra atingir o cabelo dele na mesma cor da Brahma, mano. É, eu vi na notícia de fofoca aí, mano. Eu também não sei se é fake, né, mas... Paraná. Frio, Jardim Botânico, Curitiba e Cataratas. Pô, já falando das Cataratas do Iguaçu é massa, mano. Foi de carona, eu entrei sem pagar, mano. Pernambuco. Praia, calor, Nordeste e Tubarão. É realmente o estereótipo aí do Nordeste, né, cara? Praia e calor. Isso é triste, né, galera? Eu acho que o Nordeste é tudo a mesma coisa. Exatamente, mano. Tu já foi em Pernambuco, já? Fui, não. Mas eu sei que tem lá em Recife, tem carnaval muito bom, tem Olinda. Tem muita coisa, cara. É verdade. Rio Grande do Norte. Pipa, Natal, Praia e Dunas. Eu já fui lá no extremo do Rio Grande do Norte, mano. Tem uma cidade lá que se chama... Onde termina a BR-101, eu fui lá. O nome da cidade é esse? Onde termina a BR-101? Deixa eu ver como é que era a cidade aqui, pera aí. Touros. Já falei em touros. Nadei pelado lá no mar, me joguei pelado no mar. Caraca, cheguei, mano. Três meses dirigindo, mano. No Brasil, no calor, dormindo no carro. Cheguei lá no final da BR-101, mano. Deixamos o carro no estacionamento lá, mano. Tiramos as roupas e correndo pro mar, mano. Rondônia. Muito mato, índio, longe e abandonado. Caraca, esse é triste, hein, mano? Cara, eu sei de uma parada que tem lá na Rondônia que eu nunca vi em nenhum lugar do Brasil, mano. Eu vi o melhor posto de gasolina da minha vida. Fica lá perto da capital de Rondônia. E, mano, o posto de gasolina, mano, tinha uma televisão de 50 polegadas que os caminhoneiros paravam e ficavam assistindo a televisão. Tinha um banheiro que era mais limpo do que qualquer banheiro que eu já vi na minha vida. E o Wi-Fi, restaurante, tudo que você pode ter. Rondônia, mano. Olha aí, eu já fui lá também, mas eu não cheguei nesse posto aí, não. Dei azar. Eu peguei um ônibus, cara. Eu já tava indo de Rio Branco pra Rondônia, cara. Aí uma mulher sentou do meu lado e ela jogou um cobertor por cima de mim também. Por cima dela e de mim, tá ligado? E do bebê dela, ela tinha um bebê também. Tinha um bebê, claro que tinha um bebê. É, aí eu, pô, tirei, né? Mas aí começou a fazer frio. Porque eu pensei, pô, em Rondônia não vai fazer frio, né, cara? Fez frio. Aí eu falei, ah, velho, tô aqui mesmo aí e fiquei debaixo do cobertor também, velho. Do cobertor da mulher, velho. Roraima, Monte, Venezuela, Índio e Floresta. Roraima, também não sei muita coisa, mas... É, mas tá aí, tá lá, Roraima, lá. Santa Catarina, Floripa, frio, sulista e balneário. Caraca, eu sou apaixonado por Floripa, mano. Ainda vou morar em Santa Catarina. Sergipe, Nordeste, não sei, calor e praia. Eu já fui em Sergipe, cara. Foi o meu primeiro acarajé que eu pedi sem pimenta, mas essa opção não existia. Só existia a opção pouca pimenta e muita pimenta. E não tinha sem pimenta, né? Caraca, logo que Sergipe, hein, mano? Tocantins. Jalapão, Palmas, Rio e Índio. Eu passei em Tocantins rapidão. Tipo, passei uma noite em Tocantins, no mochão que eu tava. E, é, pra mim não deu pra falar nada de Tocantins, né? Porque eu só passei uma noite e nada demais. Esses aí foram todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E não tiveram muitas respostas, porque lá a gente não tem muito seguidor ainda no nosso Instagram, arroba canal Eliezer Timaniac. Então segue a gente lá para as próximas interações aí no Instagram, rapaz. E deixa aí nos comentários quais os estereótipos que você acha desse canal. O que você acha desse canal? Descreve esse canal aqui com uma palavra apenas nos comentários. Então a gente se vê amanhã, rapaz. Até mais!